Qual é o problema, Nath? De matemática. Nath, eu posso ajudar. Deixe-me ver. É fácil quanto é 6 vezes 3? Não sei. 6 vezes 3? Não sei. Nath, 6 vezes 3? Não sei o que é. Vou chamar a sua mãe. Mas, mas por quê? Querida, qual é o problema? Lição de casa. Nath, 6 vezes 3? Não sei. 6 vezes 3? Não sei. Quanto é 6 mais 6? 12. Acrescente mais 6. O que é? Chame sua professora de matemática. Professora Joana, toma lição de casa. Nath, eu ensinei isso. 6 vezes 3? Não sei. Olha se Johnny tem 6 vezes 3 quantidades desse sabonete. Quanto sabonete ele teria? Quanto? 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 Tchau, tchau.